Lá vem Ah, um cavalo Vamos indo Olha essa escada Olha essa escada que eu não vou subir O que é agora? Mas que cheiro Você deve ver o potencial, caro Jacob Esta é uma das oficinas de Steric Posicione a dinamite e vamos explodi-la em átomos Juntos Não mate ninguém quando coloque explosivos Está fechando demais Mas beleza Pegar Eu tenho que pôr pra lá Não matar ninguém é uma fada, cara Ai meu Deus, ai meu Deus A dano é preciso ver esse objetivo Eu vou matar sim Esses objetivos chatos do jogo Eu descobri que eu posso jogar, cara Olha, é só fazer isso aqui, ó Um já foi Pronto Onde está indo? O que foi, senhora? Eita, eu não sei nem pra onde eu estou indo Estou bêbado Me desculpe Lá vem, lá vem Enchando sapo Estou não Ai meu Deus Ai meu Deus É o mais rápido que eu corro com uma caixa, senhora Ô viado Bate na manha Melhor não bate não, tá? Esse porro chato aqui, cara Não, não é pra pegar isso Larga, larga a carnice Tudo pronto Aonde diabos você pensa que está indo? Rapaz, estou fugindo daqui Não Vou acabar com ele E escada pra queda, não é mesmo? Ai, viado Caralho Rabo, rapaz Caramba Deixa eu saco de outro Pronto Tudo pronto Perfeito Vamos colocar nosso plano em ação Para trás Preparar Espera E para quê? Tem crianças ali dentro Jacob, meu caro Steric usa mão de obra infantil para produzir bens Devemos acabar com sua linha de produção Mas não deste jeito Por que não? Eu posso fazer o que bem entender Logo você entenderá o que é ser livre como eu sou Até essa cara do telhado Que droga você está fazendo? Nós não estamos mais brincando Não Não mesmo Resgate as crianças Oh, porra Para fora Andei rápido Não há tempo para perder Resgatar Caraca, mano Largar Oh, porra Mano, você só está me atrapalhando aqui Vou usar a minha arma Quantas crianças tem? Ah, só três Isso Parece ser muito saudável pisar nas crianças também Vai que dá tempo Estão vendo ele Ele já deve estar longe Um presente Do senhor Roth Você deveria ser avisado Senhor Frye Que quando Roth está zangado com um Ele geralmente faz muitos sofrerem Meu querido Jacob Parece que nossas aventuras juntos Chegaram ao fim Mesmo que nosso tempo junto tenha sido breve Deixou uma marca duradoura Desejo boa sorte Nos seus futuros empreendimentos Cordialmente Maxwell Oh, aquele passarinho Senhor